Lá do outro lado tem um espinossauro, ele tá deitado, não sei se dá pra ver direito E aqui também tem um baryonyx, ele tá agachado ali ó Ih rapaz, tá olhando pra mim ó Ó o bary, bary sai daqui véi, já tem um bary no território Eu cacei aqui um ultra raptor, tô com a minha carcassinha aqui bem tranquilo Me alimentando dela às vezes, tomando uma aguinha, nadando Eu tô mais preocupado na verdade com aquele espinossauro ali do outro lado do que esse baryonyx aqui O que foi baryonyx? Mandou embrunido rapaz Te liga? Ó me ameaço Me ameaço também cara Ah, será que ele sabe que tem espinossauro do outro lado? Eu vou tentar empurrar ele pra lá Vamos ver se consigo Não, não vai rolar, não vai cair nessa Vou ficar aqui com a minha carcassinha, que eu ganho mais Enfim, eu tenho que tomar água Vou tomar uma aguinha aqui Eita, nossa, tô embaixo da água aqui ó De fato né, é o semi-aquático né Opa, pera aí, que isso baryonyx? Sai rapaz, sai da minha carcaça Sai, toma Nossas mordidas nele aqui ó, só pra ele se ligar Que isso, ó, tá vindo, tá vindo Toma mais uma mordida Errou amigão Toma essa rapaz Gritou socorro Sai, sai daqui O cara foi roubar a minha carcaça Nossa, que isso Ele foge, meu vacilão Olha o cara saindo correndo lá Foi embora Ih, arregou Foi embora Se foi agora Perfeito Eu espero não ter chamado a atenção do espino ali Enfim, tô com a minha carcassita aqui Dei luta Opa, eu tenho que tomar água Deixa eu tomar água, que eu tô precisando Não consegui tomar água aqui porque Eu acho que essa área aqui tá muito suja Então eu vou ter que dar uma procuradinha aqui ó Vamos ver onde vai dar pra tomar água Aqui tem muito limo Vamos ver na real se tem mais alguma coisa Que em volta eu nem olhei Só tava olhando pra aquele baryonyx e aquele espino Mas eu acho que não tem nada não A gente tá sozinho aqui Agora, pelo menos nessa área Ué, cadê? Onde é que tá pra tomar água aqui, véi? É tudo sujo E eu andando Bem de boa aqui, né Eu acho que aqui dá, ó Vamos ver E... Aqui, ó Perfeito Tomar uma aguinha agora Caraca, velho O barulho que essa água faz é esquisito Ó Ih, ó lá o espinossauro lá Eu falei, ó Tá andando lá de boa Tava escondido atrás da árvore ali Ih Tá tomando água, rapá Tomar, né? Nós também Tem que se hidratar, né? Porque aqui faz calor demais Muito calor Tá aquele calor desesperador E o espininho E o espininho, véi Acho que ele me viu Ih, tá vindo pra cá, parece Ah, não Não, 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 não Negativo Ei, o espininho tá vindo pra cá, velho Ah, não acredito Ele tá vindo pra cá porque Será que é porque ele escutou o barulho que eu gritei ali pro outro bar? Ih, tá vindo mesmo, ó Tá vindo pistola ainda Tá brabo Ih, rapá Ferrou E agora o que a gente faz? Deixa a carcaça pra ele? Sai correndo? Eu não sei Ah, não queria deixar a carcaça Não, a carcaça é minha, véi É minha Sai Vou ameaçar Aqui tem coragem, né? Dá umas ameaçadinhas De leve Ih, ele tá vindo em posição de bot Vou ficar também Não tem medo de ti, cara Ih, rapá Vou sair correndo Bora, bora, bora Ih, tá vindo Aí, ele tá vindo Tá vindo, tá vindo Sai, sai, sai Socorro Socorro Fica de boa Fica de boa, Espino Eu tô tranquilo já Ah Ih, rapá Tô correndo pra onde o barulho Anik está Deixa eu ir pro outro lado Ah, velho Olha isso Ah, não acredito que a gente foi expulso pelo Espino, véi E esse Espino não parece ser adulto, aliás Sei lá Será que ele tá adulto? Não, ainda não Não sei se ele tá Ó, tá comendo a carcaça Ah, velho Tanto sacrifício pra poder Capturar esse Uta Raptor Pra ser comido pelo Espino, né Não acredito nisso Sorte que eu consegui dar umas mordidas nele Consegui me abastecer bastante E a gente tá bem agora Deixa eu correr pro outro lado aqui, ó Se afastar o máximo possível desse oásis De repente eu posso ir pro outro oásis, né E é pra lá Caraca, onde é que eu tô indo, véi Mó perdidão aqui Nesse canto tão deserto Se cada alguém me tem Querer me prejudicar Querer me matar Ou eu posso tentar dar a volta Naquelas dunas E aí chegar num precipício Que tem ali na frente Dá pra gente ver Se tem alguma coisa De repente Pode ser que tenha Tá, mas vamos indo aqui, ó Me afastar o máximo possível O Espinosauro tá lá Com a carcaça E... Ué, o que que é isso aqui? Ih, opa, o que que é isso? Tem um chapéu aqui? O que é isso? Olha só Tem uns chapéus Tem aqui um de... Ah, não acredito Olha só A gente tá com o chapéu mexicano Estamos com o chapéu mexicano Aqui no rabito Vou pegar de novo Ó, ó A gente é mexicano agora Caraca, caraca Já não pode caminhar Ih, rapaz Não para de voar aqui O chapéu, véi É, não tá... Olha o Galimimos ali, ó E aí, Galimimos? Tá indo pra... Ai Olha o me ameaçou também Caraca, tá tudo me ameaçando Aqui Sai pra lá, Galimimos Sai daqui, véi Tô com o meu chapéu aqui Bem bonito Grudado no meu rabo aqui, ó Aí, bora Beleza Eu vou seguir reto aqui, então Eu vou tentar dar a volta nas dunas Em vez de ir pra aquele outro oásis Pode ser que tenha comida lá Não sei Vamos ver aqui Vamos ver Lá eu digo aqui no precipício, né Não no oásis No oásis, geralmente tem Então é... É meio óbvio Mas eu quero me aventurar Quero tentar a sorte em outros locais Outros lugares Eu acabei voltando aqui Só pra importunar um pouquinho mais o espinossauro E também tomar um pouquinho de água Antes de seguir a viagem E olha só ali, ó O espinossauro se levantou, véi Ih, tá olhando pra mim, véi Ele acabou a carcaça dele? Ih, rapaz, ele acabou mesmo, véi Que guloso Já comeu tudo Ih, tá vindo aqui, véi Eita, sai, bicho Ih, eu acho que ele caçou alguma coisa ali na água Que isso, véi? Olha ali, tem um bicho na água, ó Tá correndo ali, ó Eu acho que é um cerato É um cerato? Deixa eu dar uma olhadinha Vamos chegar aqui embaixo Ele tinha semi-aquático também, né? Caraca, ele tá caçando um cerato, véi Olha lá o cerato, ó Ah, não, não é um cerato não É um carnotauro Ih, fugiu Foi embora Agora sim eu me mando e sigo viagem Valeu, falou Vamos embora daqui Já que o espino tá ocupado com outro dinossauro Se safamos agora Só vem pra incomodar mesmo Nem precisava ter tanta água, na verdade Agora sim a gente continua com a nossa exploração Vamos lá Vamos por aqui, ó Eu sei que tem que dar a volta, na verdade, pra poder chegar ali do outro lado Pra poder passar as dunas Tá, vamos por aqui Acho que de repente Tem como atravessar por cima das dunas Quem sabe Se algum bicho vai testar isso É o alazão aqui Você vê que tem uma passagem pra lá, né? Tá, enfim É, vamos ter que dar a volta Eu acho que não tem como subir Só se a gente for tipo uns 90 graus, né? Só se for assim Ô, o que é aquilo ali? Ô, rapaz Tem uma carcaça aqui, ó Ou é um dinossauro deitado? Eu acho que é uma carcaça Ih, rapaz Que bicho é esse? É o Bary... É o Baryonyx, velho É aquele Baryonyx Eu acho, né? Não tenho certeza Tá muito machucado ele Ah, que ótimo Mesmo? O cara correu aqui Provavelmente faleceu do sangramento Ou algum outro dinossauro abateu ele E foi embora Tadinho, ó Tá aí agora abandonado Bom, a carcaça não é minha, né? Valeu, falou Tô aqui só pra explorar Não tô com vontade de comer nem nada Tô de boa Seis horas e meia depois Eu já estou chegando agora aqui no precipício Vamos dar uma olhadinha A minha caminhada foi longa Bem longa E deixa eu ver se tem alguma coisa Opa, pera aí que eu tenho que cuidar Ih, rapaz Eu posso ficar preso aqui Temos um probleminha Tá, vou tentar descer aqui Bem na manha Na verdade Deixa eu dar uma olhada primeiro Como se tem Não tem porque a gente descer Se não tem nada, né? É mesmo, é? Ih, rapaz Eu acho que não tem nada Eu já ia descer à toa Vamos ver Aqui Não! Quebrei a minha perna Eu não acredito E tudo isso pra ver se tem comida aqui embaixo, né? Também como é que eu vou subir depois? Tem esse problema, né? Acho que nem faz sentido a gente descer É, se arriscar demais É Eu acho que a gente vai deixar passar, então Vamos dar uma andadinha aqui pra cá Deixa eu ver Será que pra cá tem alguma coisa? O difícil é enxergar, velho Porque eu tenho que me aproximar aqui E é o maior problema, ó É, deixa eu ver Tá Tem uma carcaça de Rex Que eu tô vendo daqui, ó Tão vendo? Tem uma carcassinha ali, ó Bom, pelo menos comida a gente sabe que tem, né? Realmente Ai, beleza, galera Não valeu nada a pena a gente bisoiar lá embaixo pra ver O que ia adiantar também? Eu não ia descer mesmo É porque, tipo, se a gente descer a gente vai ficar preso lá Então, né? Se a gente fosse algum utarraptor ou algum dinossauro que... Algum dinossauro pulante, no caso Ia ser melhor pra gente Ia ser mais fácil, na verdade É verdade Tá, agora eu recupero assim Pelo menos eu consegui sair dali Tamo de boa Excelente Eu já me curei aqui, ó Como vocês podem ver Tô de boaça A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Eu vou tentar voltar pro outro Oasis Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Infelizmente... Ah... Eu não consegui mais... Comer mais nada Mas tudo bem A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like, comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço pra vocês Tudo de bom Até mais e tchau! E o nosso chapéuzinho mexicano ainda tá aqui, ó Mas pelo menos já tá bem Já tá curado Porque não tem, porque não tem, porque não tem falta Marihuana que fumar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri